O campeão do Potiguar chegando agora na América, qual a expectativa desse seu retorno ao clube? A expectativa é grande né, a expectativa é de em 2008 tive uma passagem muito rápida na América, então retornando a casa mais uma vez. Agora quero retornar e fazer uma história aqui dentro da América, como eu já fiz no Potiguar, no Paysandu, então hoje estou com a cabeça mais definida, já estou mais experiente. Agora é trabalhar forte aí para quando se tiver uma oportunidade que me fez sua ideia aí, agarrar todas as forças e poder ajudar a equipe do América dentro. Daniel, você passou 3 jogos correndo no Ricardo Bahia, ele ali infundando o seu cangó até agora, jogando o mesmo time que ele. É, graças a Deus quando eu cheguei, eu já tinha jogado com ele contra né, algumas vezes pela Série 6, se não me engano, ele estava ali em casa. Mais uma vez agora ele estava na América, mas é um cara que me recebeu bem, conversamos ali, o que teve de crítica entre nós dois, de palavra, isso já passou entre nós dois. Agora estamos do mesmo lado, agora é trabalhar virando uma coisa só que é o campeonato brasileiro e dar sequência na vitória. Mas chega na América no momento que o time não vem bem né, Manil, perdeu o título xadual e já começa a Série B, como é chegar no clube desse jeito? É verdade, mas o América tem um grande time, tem um grande elenco, vários jogadores com capacidade e não tem o que falar. Mas agora é outro campeonato, o que estava tendo de errado, a pessoa está ajeitando, para que o campeonato da Série B comece e não tenha pecado como vem pecando antes. Então é trabalhar forte e se Deus quiser, cada jogo é uma final para conquistar cada ponto. E aí